Tu deixaste, Senhor, tua glória esplendor Quando ao mundo quiseste descer Não puderam achar em Belém o lugar Num presépio tu foste nascer Vem ao meu coração, ó Cristo, nele tenho pra ti um lugar Vem ao meu coração, ó Cristo, vem Nele podes pra sempre morar Minos que a adoração, anjos no céu te dão Te rendendo o excelso louvor Mas humilde o Senhor, veio ao mundo de horror Pra dar vida ao mais vio pecador Vem ao meu coração, ó Cristo, nele tenho pra ti um lugar Vem ao meu coração, ó Cristo, vem Nele podes pra sempre morar Aleluias nos céus ao Cordeiro de Deus Quando vier o seu povo buscar Sua voz se ouvirá Sua voz se ouvirá E pra mim, ó, dirá Vem, eu tenho pra ti um lugar Vem ao meu coração, ó Cristo, nele tenho pra ti um lugar Vem ao meu coração, ó Cristo, vem Nele podes pra sempre morar